Ô Marcos, aonde que cê tá, que não chegou em casa ainda? Tá na casa de quem, Marcos? Eu vim pra casa do meu namorado. É que ele tá meio doente hoje. Que namorado, Marcos? Que namorado, Marcos, cê tá falando aí? É o senhor Zé que cuidava lá da roça. Lá da chácara da avó. Tô pegando ele. Mas ele tá meio resfriadinho ainda, eu tô aqui cuidando dele. Aí eu comprei esse remédio. Benegrip, que o médico pediu pra ele tomar. Ô Marcos, tu botou porra na cara do homem, foi? Ai, que nojo! Eu conheci ele semana passada. Eu já tô amando, de verdade. Vou comprar aliança. Tá bom, Marcos. Fica aí mesmo com esse homem. Mora aí. Cê nem aparece aqui. Tu não é homem aqui em casa não, viu? Não basta tu ser ranhento ou ainda vai arrumar mais um ranhento. Nem que sabe cuidar de você, nem limpa teu nariz direito, nem tua bunda direito. Ainda arruma esse véi aí. Ele tem um sítio e ele é assalariado. Tudo que eu pedi. Beijos, boa noite. Já vou morar aqui então. Tchau.